Bom dia a todos, na Santa Paz do Senhor Jesus, sou Rita de Cássia, estou aqui na Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no Macuquim Santos, sobre a direção do pastor Nathanael Rinaldi Filho. O nosso tema para estudarmos hoje é o julgamento do crente. Se você quiser me acompanhar, abra a sua Bíblia na 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Antes de tudo, vamos orar, vamos agradecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de estarmos aqui estudando e meditando sobre a Tua Santa Pávara, que ela venha cair em corações com terras boas, para que venham frutificar, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a uma explicação melhor através do Teu Santo Espírito. Venha, Senhor, nesta manhã, abençoar todos os que estão ouvindo, todos os que estão assistindo online, que só possa abençoar aqui a Igreja da Paz e todos nós que estamos hoje na presença do Senhor logo cedo. Abençoa cada família, cada lar, abençoa, ó Deus, e que seja tudo como Te apraz. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, o julgamento do crente. A leitura está na 2ª Carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se você quiser, pegue uma caneta, um papel, para anotar os versículos. Nós vamos ter muitos versículos para meditarmos. Alguns vamos ler juntos, porque eu já escrevi para facilitar. E outros nós vamos procurar na Bíblia e ler juntos na Bíblia. Tá bom? Então, vamos lá. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a Escritura. Assim que, se alguém está em Cristo, desculpa, 2ª Carta aos Coríntios, 5, 10. Eu estava lendo o versículo 17. Então, 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, vamos lá. A Bíblia ensina que os crentes terão um dia de prestar contas ante o tribunal de Cristo, de todos os seus atos praticados por meio do corpo, sejam bons ou maus. No tocante a esse julgamento do crente, segue-se o estudo de alguns pontos que nós vamos ver. Primeiro ponto, todos os crentes serão julgados. Estou falando aqui do tribunal de Cristo. É depois que aconteceu o arrebatamento da igreja. Então, os salvos que creem em Senhor Jesus Cristo vão subir. Então, o julgamento é para estes crentes. E não haverá exceção. Então, os crentes salvos serão julgados pelo tribunal de Cristo. E não haverá exceção. Romanos 14, versículo 10 e 12 diz Outro texto. 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 12 ao 15 E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Por quê? Pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14 Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Versículo 15 Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, esse tribunal de Cristo não é para a salvação, é para a verificação das obras. Porque quem vai subir no arrebatamento já são os salvos em Cristo. Eclesiastes 12, versículo 14, diz assim Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo, tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Prestação de contas do ser humano perante Deus por todos os seus atos. O Senhor julgará todos nós, crentes, isto é, todos os nossos atos, bons e maus. Quem negligenciou ou rejeitou a graça redentora de Deus, não estará justificado no dia deste julgamento. Segundo tópico Esse julgamento ocorrerá quando Cristo vier buscar a sua igreja. É o arrebatamento. João 14, 3 fala E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Lindo versículo Tão certamente como Cristo subiu ao céu, ele voltará para levar os seus seguidores para si mesmo, conduzindo-os à casa do Pai, o lugar que ele está preparado para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 14 diz Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15 Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de acanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Versículo 17 Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Terceiro tópico O juiz deste julgamento é Cristo? João 5, 22 diz E também o Pai, a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. 2 Timóteo 4, 8 Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos. Os que amarem a sua vinda. Deus tem reservado no céu galardões para todos os que conservam a sua fé com justiça. Galardão na Bíblia significa uma recompensa, um prêmio, que cada crente receberá de acordo com o seu trabalho aqui na terra. 4º tópico A Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene porque inclui para este a possibilidade de algumas coisas que nós vamos detalhar agora. Então, vou ler de novo. Tópico 4 A Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene porque inclui para este crente a possibilidade de dano ou perda. 1 Coríntios 3, 15 diz Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. A Bíblia afirma que todos os redimidos estão isentos do juízo divino para a condenação. 2 João, versículo 8 Então, 2 João, versículo 8 Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. 2 Subtópico 2 Então, a Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene porque inclui para este a possibilidade de ficar envergonhado diante dele na sua vinda. 1 João 2, 28 Diz E agora, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, a Bíblia fala do julgamento do crente como algo sério e solene porque inclui para este a possibilidade de queimar-se o trabalho de toda a sua vida. 1 Coríntios 3, 13 ao 15 Nós já lemos Vou ler de novo, rapidinho E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Por quê? Pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14 Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Versículo 15 Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, esse julgamento não é para a sua salvação ou a sua condenação. É um julgamento de obras. Muito bom. Porque quem já vai para o arrebatamento já é uma pessoa salva. Em Cristo Jesus Item 5 Tudo será conhecido A palavra comparecer significa tornar conhecido, aberto ou publicamente. Deus examinará e revelará abertamente na sua exata realidade, porque Deus é justo. Vamos lá. O que ele vai revelar? Nossos atos secretos. Marcos 4, 22 diz Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Romanos 2, 16 No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, Deus examinará e revelará abertamente o nosso caráter. Romanos capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Nós vamos abrir e leremos juntos. Romanos capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Romanos capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Vamos lá. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O qual recompensará cada um, segundo as suas obras. Versículo 7. Saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, para aqueles que pensam no bem e fazem o bem, vida eterna. Agora, os que fazem iniquidade será ira e indignação. Continuando, versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, nós vamos ler algumas coisas, vamos meditar mais profundamente no versículo 2, do capítulo 2, do versículo 7. No próprio início do seu tratado sobre a salvação, Paulo esclarece uma verdade fundamental no tocante ao modo de Deus lidar com a raça humana no seu todo. Deus castiga os malfeitores e recompensa os justos. Os justos são os que foram justificados pela fé em Cristo e que para perseverar e perseveram em fazer aquilo que é certo, segundo o padrão divino. Dão muito valor à glória que vem de Deus e buscam a vida eterna. Aqueles que buscam a imortalidade fazendo-no pela graça mediante a fé, os fiéis terão honra e incorrupção na vida futura, mediante perseverança em fazer o bem, pela graça eficiente que Cristo aqui lhes concede. Aqueles que praticam o mal são egoístas, desobedecem a verdade e têm prazer na iniquidade, colherão, ira e tribulação. Então, Deus examinará o nosso caráter, como nós acabamos de ver. Deus examinará também as nossas palavras. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37 diz. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, o que significa palavra ociosa? Que não serve para nada, é desnecessário. Então, voltando. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Versículo 37. Por quê? Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, Deus trará também as nossas boas obras. Efésios 6, versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Deus trará também as nossas atitudes. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolherizar, que significa essa palavra, irritar, irar, contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, que significa sem juízo, tolo, idiota, insignificante, será réu do cinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Vamos ver o que significa a palavra cinédrio. Do grego, significa conselho. Cinédrio ou senado ou corte suprema de justiça, nativa para aplicar sistema mosaico da lei sagrada na vida civil e nacional. Ele existia desde o período grego, estava debaixo da presidência do sumo sacerdote e consistia de cerca de 71 membros, entre eles sacerdotes, anciãos e escribas, entre os quais a aristocracia sacerdotal geralmente tinha o controle. Perdeu o poder da vida e morte com o domínio romano. Embora em momentos de especial empolgação, este limite não fosse sempre respeitado. Então, isso é o cinédrio. Então, Deus trará a tona, trará a verdade sobre os nossos motivos. 1 Coríntios 4, versículo 5 Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Então, em outras palavras, a vida interior de cada pessoa será revelada com exatidão, conforme o caso, e nada permanecerá oculto. Deus trará à luz a nossa falta de amor. Colossenses, capítulo 3, dos versículos 23, 24 e 25, capítulo 4, versículo 1. Vou ler. Versículo 23 Significa que Paulo estava exortando os cristãos a considerar toda a mão de obra executada como um serviço prestado ao Senhor. Então, devemos trabalhar como se Cristo fosse o nosso patrão, sabendo que todo o trabalho realizado, como ao Senhor, um dia receberá o seu galardão. Versículo 24 Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Versículo 25 Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há excepção de pessoas. Colossenses 4, 1 Vós, senhores, fazeis o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Eu quero ler com vocês ainda Colossenses 3, 25, meditando mais um pouquinho. O 3, 25 Colossenses 3, 25 Quem fizer agravo, então o versículo 25 diz Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há excepção de pessoas. Quem fizer agravo, com respeito aos relacionamentos no lar, na igreja e no trabalho, Paulo é solícito, quanto à demonstração do amor, da justiça e da lealdade entre as pessoas. Se estes versículos fossem levados a sério, boa parte do tratamento desamoroso e injusto, Para com o próximo em nossos lares e igrejas, seria eliminada. Aprendemos aqui que o maltrato ao próximo por um cristão é algo grave que afeta a nossa glória futura no céu. Aquele que trata o próximo com amor e bondade receberão recompensa do Senhor. Um crente que maltrata a outro ou lhe faz injustiça, receberá agravo que fizer. Quem assim procede, levará consigo sua injustiça para o tribunal de Cristo E sofrerá as consequências disso sem parcialidade. O fato de termos que prestar conta de nossa vida a Deus, como acabamos de ver, Deve nos motivar a expressar o nosso amor, bondade e misericórdia às pessoas. Então Paulo fala que todo crente saiba que Deus o terá como responsável Pela maneira como trata os outros. Olha só. Deus trará também o nosso trabalho e ministério. Nós já lemos 1 Coríntios 3, 13 A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará, ou seja, a obra de cada um. Tópico 6 O crente terá que prestar contas de sua fidelidade ou infidelidade a Deus. Mateus 25, versículos 1 e 23, fala da parábola dos 10 talentos. Versículo 21 E se eu, seu Senhor, lhe disse Bem está, servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 23 Então nós teremos que prestar contas das práticas e ações, tendo em vista a graça, a oportunidade e o conhecimento que recebemos. Lucas 12, 47 e 48 diz E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Versículo 48 Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucas açoites, será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Aqui nós estamos lendo a parábola do servo vigilante. O versículo 28 João 5, 24 diz O ouvir e o crer não são atos de um único momento, mas de uma ação continuada. Jesus afirma que a nossa atual possessão da vida eterna depende de uma fé viva no presente e não de uma decisão de fé feita em algum tempo passado. Então nós temos que estar ouvindo, crendo na palavra do Senhor como uma atitude atual. Não só como aquela que nós ouvimos a primeira vez quando decidimos por Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos lá. Tópico 7 As más ações do crente, quando ele se arrepende, são perdoados no que diz respeito ao castigo eterno. Isso está em Romanos 8, 1 Portanto agora, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vamos lá. As más ações do crente, quando ele se arrepende, são perdoados no que diz respeito ao castigo eterno, mas são levadas em conta quanto a sua recompensa. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fez. Primeiro a Coríntios 3, 15. Já lemos. Vamos lá. Segundo a Coríntios 5, versículo 10, porque foi o texto do tema. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. As boas ações e o amor do crente são lembrados por Deus e por ele recompensados. Hebreus 6, 10 Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Efésios 6, 8 Sabendo que cada um receberá do Senhor, todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Tópico 8 Os resultados específicos do julgamento do crente são vários. Como? Obtenção ou a perda de alegria. Nós já lemos 1 João 2, 28 Então, os resultados específicos do julgamento são vários, como aprovação divina, Mateus 25, 21 Já lemos Tarefas e autoridades, Mateus 25, 14 Até o versículo 30, que é o parábola, que é a parábola dos 10 talentos Posição Mateus 5, 19 Qualquer pois que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino de Deus Então, qualquer que violar, porém aquele que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus Mateus 19, 30 Mateus 19, 30 diz Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros E o tópico 5 do capítulo, do versículo, tópico 5 do tópico 8 Subtópico 5 do tópico 8 Filipenses 3, 14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Recompensa em 2 Timóteo 4, 8 Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda Então, subtópico 6 do item 8 Os resultados específicos do julgamento do crente Honra Romanos 2, 10 Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente aos judeus e também ao grego 1 Pedro 1, 7 Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo O Senhor considerará nossa perseverança nas provações e nossa fé nele Preciosa e de valor inestimável por toda a eternidade Continuando mais um pouquinho aqui Só um minuto Aprofundando mais um pouquinho no nosso texto O julgamento no tribunal de Cristo para os crentes Todos os crentes já transformados e com um corpo incorruptível Vão comparecer perante o tribunal de Cristo Nós já lemos 2 Coríntios 5, 10 Não se trata de julgamento de pecados Pois os que serão julgados já são salvos Os ímpios é que passarão pelo julgamento de suas obras e pecados No juízo do trono branco após o milênio Então os ímpios passarão pelo julgamento das suas obras e pecados No juízo do trono branco após o milênio Então é diferente do tribunal de Cristo Tribunal de Cristo é para os salvos Julgamento de obras E trono branco para os ímpios Julgamento de obras e pecados E quando se dará o tribunal de Cristo Acontecerá no dia em que Jesus voltar É o arrebatamento O Salvador voltará E trará o seu galardão consigo Naquele grande dia Todos os crentes que permaneceram Fieis ao Senhor Servindo a ele com integridade Receberão A sua recompensa Quem será o juiz? O juiz Será o nosso Senhor Jesus Cristo O Pai entregou a Jesus todo o juízo Nós lemos em João 5, 22 Somente Deus e o seu Filho no universo Tem o direito legítimo de julgar os homens Então todos os crentes passarão pelo tribunal de Cristo As escrituras ensinam que todos os membros da raça humana São responsáveis perante Deus Deus julgará tanto crentes quanto ímpios Crentes no tribunal de Cristo Ímpios no tribunal branco Após o tribunal trono branco Após o milênio Muito bom O julgamento será preciso Pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo A palavra de Deus diz Que todas as obras serão provadas pelo fogo O fogo divino vai purificar E revelar qual é a verdadeira intenção do coração Nós lemos ouro, prata e pedras preciosas Na Bíblia o ouro simboliza aquilo que procede de Deus As coisas divinas Podemos comparar o ouro As obras que os crentes fizeram Para a glória de Deus Ou seja Em parceria, em comunhão com o Senhor São as obras que glorificam Não o nome do ministério Mas a Deus A prata é o símbolo de redenção No Antigo Testamento A redenção dos filhos de Israel Era a palha em prata No Novo Testamento Simboliza a redenção Feita por Cristo E as pedras preciosas São símbolos do Espírito Santo Ou da glória de Cristo no crente Os crentes que possuem os dons espirituais Têm o adorno do Espírito Santo São obras feitas pelo poder do Espírito Santo E quais as obras que perecerão? Esse texto que nós lemos Em 1 Coríntios 3,15 Mostra que haverá crentes cujas obras não subsistirão Quando passarem pelo crivo do fogo Madeira Na Bíblia a madeira é um símbolo de coisas humanas Há crentes que fazem muitas coisas Mas buscam a glória humana Feno Feno São obras aparentes Mas sem consistência Sem vida E representa as obras dos crentes Que trabalham somente buscando a glória e a fama para si Esses já receberam seu galardão aqui mesmo E palha Ela é muito fraca Não resiste a força do fogo Palha representa as obras sem firmeza Ou seja, feita por crentes que são inconstantes Muitos vivem mudando de igreja De costumes De crenças São levados como a palha Por todo o vento de doutrina Como está em Efésios 4,14 Então o propósito do julgamento dos crentes Diante do tribunal de Cristo É determinar se as obras de cada um foram dignas Ou não Este julgamento é apenas para os crentes O Senhor avaliará as obras dos crentes ao longo de toda a vida Então cada crente Dará conta de seu talento Porque todo crente recebeu algum tipo de talento Algum tipo de dom do Senhor A distribuição de recompensas será feita no julgamento Tal como recompensas nunca serão concedidas para satisfazer o erro do crente Mas trazer louvor e glória a Cristo Aquele que capacita o fiel a servir Aos que servem com fidelidade são permitidas recompensas As boas obras, os frutos de justiça Glorificam aquele que graciosamente imputou sua justiça aos crentes Eu queria ler aqui os galardões dos salvos em Cristo Então A coroa da vida É o galardão previsto para todos os salvos Que permanecem fiéis até a morte Ou a vinda de Jesus Coroa da vitória É o prêmio para todo salvo que vencer as lutas E tentações da vida terrena Coroa de glória É a recompensa especial para os obreiros do Senhor Que labutam na sua obra com fidelidade, humildade, desprendimento e amor Coroa de gozo É o galardão do ganhador de almas Daquele que além de ser fiel Vencer as tentações e as barreiras da vida Esforça-se para ganhar almas para o reino de Deus Coroa da justiça É o prêmio recompensa dos que perseveram até o fim da sua jornada Galardão de servos São recompensas que Jesus dará a todos os que servem a seus servos Na condição de profeta, justo, pequeninos ou discípulos Esses galardões, com poucas exceções Exceções como no caso do galardão de obreiros Ou de ganhadores de alma Podem ser recebidos por todos os crentes fiéis E santos que aguardam a vinda de Jesus No tribunal de Cristo Eles verão que valeu a pena suportar As aflições do tempo presente Romanos 8,18 diz Porque para mim tenho por certo Que as aflições deste tempo presente Não são para comparar com a glória que em nós Há de ser revelada Jesus é que fará a criteriosa avaliação das obras dos salvos Para dar a cada um conforme o seu trabalho E aqui nos estudamos sobre o tribunal de Cristo Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai Nós neste momento, Senhor Nós te pedimos que o Senhor nos dê, Senhor Sabedoria para continuarmos vivendo a tua palavra Praticando aquilo que o Senhor deseja Cuidando bem dos talentos que tu nos deste, Senhor Que sejamos bons fiéis ao Senhor Para que possamos, diante de ti No tribunal de Cristo Após o arrebatamento Sermos julgados como bons fiéis, Senhor A perspectiva de um minente julgamento do crente Devemos nos aperfeiçoar por causa desse julgamento Tendo temor do Senhor Levando-nos a sermos sóbrios, vigilantes e oração A viver em santa conduta e piedade A demonstrar misericórdia e bondade a todos Senhor, ajuda essa pessoa que está nos escutando Ajuda a todos que vão hoje ou amanhã ou depois Escutar essa palavra Que tomem uma posição diante do Senhor Porque a palavra diz que todos os crentes Irão diante do tribunal de Cristo Sem exceção nenhuma E Jesus Cristo é o juiz que julgará todas as obras Que o Senhor possa nesta manhã abençoar a todos Que o Senhor possa derramar alegria, paz Nesses corações, ó Deus Porque sabemos que os salvos Estaremos diante do tribunal de Cristo No dia do arrebatamento E depois as bodas do Cordeiro Obrigada Senhor por esta palavra Por este dia Obrigada pela vida dos obreiros da Igreja da Paz Obrigada por todos os ministérios da Igreja da Paz É o que eu te peço e já te agradeço No nome de Jesus Amém Tenham um bom dia